Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição deste vídeo e aqui no YouTube. Olha o que diz a nossa questão, calcule o número de mols em 3 gramas de CH4, ou seja, em 3 gramas de gás metano, tá? O CH4 é o metano. Para a gente fazer o cálculo do número de mols, a gente pode fazer por fórmula ou por regra de 3. Eu particularmente prefiro regra de 3 e acho que em mais de 50 vídeos aqui no canal eu fiz por regra de 3. Então, na videoaula de hoje, eu vou fazer pela fórmula. Número de mols é massa sobre massa molar. A massa é uma massa em gramas e a massa molar é medida em gramas por mol. A questão é bem pequena. Então, dá para você encontrar... O único valor que você tem aqui é o 3 gramas, que é a sua massa. É bem simples de encontrar ele, né? Então, você vai colocar número de mols é 3 gramas dividido pela massa molar. Mas, professor, não tem massa molar. Você vai fazer o cálculo dela a partir dessa fórmula molecular. Então, a gente vai começar aqui a calcular a massa molar. Massa molar é a massa que você tem a cada 1 mol de determinada molécula. Ela é medida na unidade de gramas por mol. Bom, mas como que eu calculo isso? Você simplesmente vai pegar a molécula que você tem, que é CH4, e separar os elementos químicos que você tem nela. Você tem dois elementos, carbono e o hidrogênio. E se você for até a tabela periódica para procurar as massas atômicas ou pesos atômicos desses elementos, você vai ver que o peso atômico do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Se você multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que eles aparecem nessa molécula, você vai ter as massas de todos os átomos desse elemento químico. Somando elas, você tem só massa molar. E, professor, não entendi foi nada. É bem simples. Olha só. Na frente do hidrogênio tem o número 4, o que significa que ele aparece 4 vezes na molécula. Se você multiplicar a massa de 1 hidrogênio por 4, você vai encontrar a massa dos 4 hidrogênios que tem na molécula. Na frente do carbono não tem nenhum número. Isso significa que o carbono aparece uma única vez dentro da molécula. Se você multiplicar a massa de 1 carbono por 1, você vai encontrar a massa desse único carbono que tem dentro da molécula, obviamente. Agora, se você somar essas massas, você vai encontrar a massa do carbono mais a massa de todos os hidrogênios. Então, você tem a massa de toda a molécula. Certo, professor? Certo. Essa massa é chamada de massa molecular, que é a massa de uma molécula. Ela é medida na unidade de massa atômica. No entanto, o que a gente está procurando é a massa molar, que é a massa que eu tenho não em uma molécula, mas em um mol de uma molécula. E, para a felicidade de todos, essa massa é igualzinha. O valor é o mesmo, só que a unidade de medida é gramas por mol, ao invés daquela unidade de massa atômica, que é uma letra U minúscula. Entendeu? Não entendi, professor. Vou explicar de novo. A massa molecular, que é a massa de uma molécula, é 16. Só que não é 16 gramas. Uma molécula não pesa 16 gramas. Não tem massa de 16 gramas. Ela tem uma massa de 16 unidades de massa atômica. Então, você calcula a massa de uma molécula, chamada de massa molecular, na mesma forma que você calcula a massa molar. A diferença é que a massa molar está na unidade de gramas por mol. Se você tem 16 gramas por mol, você pode colocar aqui e fazer a divisão entre o número 3 e o número 16. E é bem simples. 3 dividido por 16 vai ser igual a zero. Vou colocar aqui na frente. O número de mols é igual a 0,1875. O grama corta com grama, só fica a unidade de mol. Então, esse é o número de mols que você vai ter de CH4. Se você tiver 3 gramas de CH4, você vai ter 0,1875 mol. Bom, professor, isso é menor do que 1 mol, não é? É menor. Por quê? Você tem 16 gramas por mol. Se você tem 3 gramas, você vai ter um número de mols menor do que 1 mol, obviamente. Então, esse número bem menor é 0,1875. Belezinha, pessoal? Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau! E aí